Nós estamos na BR-174 KM-314 e aqui uma colisão acabou acontecendo justamente neste local. Segundo informações, o condutor daquela carreta com placas de rondônia foi o que ocasionou a saída desses outros dois veículos aqui. Uma outra carreta, esta daqui carregada de madeira e a outra com plantas. A informação é que o condutor daquela carreta vermelha que estava sentido a rondônia pode sim ter aí tentado uma ultrapassagem e na volta ele não conseguiu voltar totalmente para a pista e a colisão foi inevitável. Acabando aí que outros dois veículos saindo da pista. Há um terceiro veículo que chegou a ser abarroado neste acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, a equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local porque a informação, a primeira informação que chegou é que justamente havia um motorista preso nas ferragens, o que não ocorreu. Aqui a gente observa uma carga, a carga de ureia totalmente na pista, boa parte dessa carga na pista e foi aí uma das causas para que os outros veículos saíssem da pista. Os motoristas estão bem, apenas com algumas escoriações, poucas escoriações, não precisaram ser encaminhados para Pontes de Lacerda por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal está no local, fazendo aí agora neste momento a liberação de parte da pista, o isolamento, motoristas estão aguardando a liberação total da pista e o que a gente observa é uma fila quilométrica aguardando justamente esta liberação. Nós conversamos com o policial Lima Brandão, ele que falou as informações deste acidente na BR-174-KM314. Esse local aqui era um local que estava tendo bastante acidente, um pouco mais para baixo ali, nesse quilômetro, mas um pouco mais para baixo, porque há um desnível na pista, no asfalto, devido à chuva, o fluxo de veículos, aumentou o desnível ali e um pouco mais abaixo sempre estava tendo esse acidente no local. Aqui nesse local a gente observa que não foi o fator principal do acidente, não foi o desnível do asfalto, foi a falta de atenção mesmo à condução. Pode ter sido uma ultrapassagem devida? No análise preliminar a gente consegue observar que o veículo que está tombado sobre a rodovia, ele tentou fazer o uso da contramão, ou por algum motivo, se tinha outro veículo à frente, ou se ele queria realmente fazer outra passagem, assim, isso aí vai ser, no decorrer das investigações, que a gente vai ter maiores detalhes sobre essa situação. Foi feito o teste de etilômetro, algum motorista sobre efeito de álcool? Todos os quatro condutores envolvidos foram submetidos ao teste de etilômetro, o resultado zero, ou seja, nenhum deles com álcool no organismo. Os veículos todos, em princípio, estão em condições. Foram realizadas vistorias no disto tacógrafo para verificar se é sete de velocidade ou se algum condutor não está cumprindo a jornada de descanso, mas, em princípio, é tudo normal. O senhor disse quatro motoristas. Aqui a gente observa três veículos, dois fora da pista e um na pista. É, exatamente. Porque quando a gente chega na cena, a gente tem que verificar a cena por completo. Um pouco mais à frente, o primeiro veículo que tentou desviar desse veículo que está tombado aqui na pista, ele também foi atingido, um semi-reboque, foi atingido, ele está parado um pouco acima. Um pouco acima. Esse veículo já tem plenas condições de trafegabilidade, então a gente já pegou todas as informações, ele está sendo liberado para seguir destino. O desnível pode ter ajudado a essa saída de pista ou não? Nesse caso específico, eu acredito que não, é porque o veículo não chegou a utilizar o acostamento. Realmente, há um desnível da faixa de rolamento e o acostamento, mas nesse caso específico, eu acredito que não, porque o veículo já veio tombando na faixa de rolamento. Ele tentou utilizar a faixa contrária, viu que vinha outro veículo, o primeiro, que vocês não estão vendo aqui na cena. Ele tentou desviar, mas quando ele tentou voltar para a faixa de origem, o semi-reboque já vinha tombando e, como a carga é muito pesada, ele não consegue mais segurar o veículo. E aí, quando ele voltou, houve o tombamento. Quando o veículo estava tombando, já houve o alborramento no primeiro veículo. Mas, realmente, os três veículos principais do acidente estão aqui, mas houve um outro veículo, o primeiro, que já seguiu a viagem. Quase duas horas após o acidente, uma fila quilométrica aguardando. Há previsão de quando liberar? Sim, a gente já acionou o serviço de remoção aqui da data. Primeiro, a gente vai ter que retirar a carga, fazer o transbudo da carga, colocando lá, para depois tirar o veículo que está bloqueando a via. Eu acredito que, assim que a equipe chegar aqui, a gente vai ter um melhor posicionamento, porque são os profissionais que vão lidar aqui para a retirada da carga. Assim, pela experiência da gente, não vai ser uma coisa muito demorada, não. Mas a gente precisa que, primeiramente, chegue a equipe da retirada da carga e do veículo, para que a gente possa ter uma análise melhor da situação. Agora, quanto aos veículos pequenos, a gente vai tentar liberar agora, para passar para o lado do acostamento aqui, para que não fique muito tempo para a pista totalmente bloqueada. Agora, os veículos de carga, eles deverão segurar um pouco mais, porque se a gente autorizar o veículo de carga aqui, provavelmente acontecerá outro acidente, porque o terreno ali pode ceder e pode acontecer outro acidente.